Bom dia, irmãos. Tudo bem? Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência muito marcante. Um irmão de São Paulo constantemente ligava para mim, normalmente na segunda-feira à noite, para dizer que estava muito chateado, muito triste com o seu patrão. Ele trabalhava para um senhor que era engenheiro, e esse engenheiro normalmente na segunda-feira dizia para o irmão que no domingo havia sido visitado por testemunhas de Jeová e que ele as havia humilhado. Diz que os irmãos não tinham nível, eram pessoas ignorantes, que não tinham cultura para conversar com ele, e isso entristecia muito o nosso irmão. Então ele ligava para desabafar comigo. Aí numa segunda-feira ele ligou e disse que aquele senhor, aquele engenheiro, na segunda-feira havia dito que no domingo ele estava no jardim da sua casa, ali cuidando das flores, e que duas jovens, duas garotas testemunhas de Jeová, haviam parado para conversar com ele, e como de costume ele as havia humilhado pela cultura que ele possuía, e que as irmãs, pessoas ignorantes, pessoas sem estudo, então que não dava um nível para ele. Novamente deixou o irmão extremamente deprimido. E o irmão ligou para mim. E como eu já estava meio dignado com esse senhor aí, aquele dia eu tomei uma atitude um tanto extremista. Falei para ele, olha irmão, vamos fazer o seguinte, combina com esse seu patrão aí uma palestra. Fala que duas pessoas, duas testemunhas de Jeová de Sorocaba, querem conversar com ele, mas como ele não vai ter nível para conversar conosco, ele que leve dois médicos, ele deve ter amigos médicos aí na região onde ele mora, então é que leve dois médicos, porque aí quem sabe dê um certo nível. E o irmão, né, deu um sorriso e tudo mais e desligamos o telefone. No outro dia o irmão ligou para mim, falou, Pedro, eu comentei com ele sobre aquele assunto que você levantou ontem, e ele aceitou, falou que vocês podem ir sim, inclusive falou que vocês poderiam ir na casa dele, conversar lá sobre o sangue, porque esse era o assunto que ele sempre levantava, né. Normalmente ele questionava a questão do sangue com os irmãos. Ele falou que vocês podem ir sim, que ele e a família vão estar esperando vocês. Bem, então combinamos e no sábado à noite fomos lá, eu e o Ringo. Bem, chegando lá a gente imaginava encontrar um ambiente hostil, de pessoas arrogantes, prepotentes, né, pelo que o irmão contava para mim nas segundas-feiras. Mas encontramos um ambiente totalmente contrário. Encontramos ali um ambiente amável, pessoas educadas, gentis, extremamente atenciosas, nos convidaram para entrar, nos sentamos, depois das apresentações, eu perguntei, né, para eles qual era a dúvida que eles tinham com respeito ao assunto do sangue. E aí ele comentou que ele gostaria de saber a questão do sangue na Bíblia. Aí tanto eu como o Ringo levamos ali para a questão dos patriarcas, a nação de Israel, até chegarmos no ano 49, onde eu vi o concílio lá em Jerusalém, e ficou estabelecido que os cristãos, assim como o povo de Israel já fazia, deveriam abster-se de sangue. E quando se usa a palavra abster, significa que não deveria ingerir sangue nem mesmo pelas veias. E Jeová, o Todo-Poderoso, sabia que no futuro essa prática existiria, né, não existia na época, mas existiria depois. E Jeová, já prevendo isso, inspirou, né, o seu servo para escrever a palavra abster-se. E abster-se significa não ingerir de forma alguma. Bem, ele concordou plenamente, ele, a esposa, ele estava ali com um parente da Assembleia de Deus que veio assistir a palestra, esse parente também concordou, e aí passamos para a questão científica. Falei para ele, bem, agora, então o senhor pode falar o que o senhor tem dúvida com respeito ao sangue na questão científica. E aí ele falou que gostaria de saber sobre as anemias, sobre as grandes cirurgias, as emergências, e aí nós, calcados em matérias médicas que nós havíamos levado, levado, pudemos mostrar para ele lá como cuidar desses problemas levantados, né. E novamente ele concordou com tudo. E nós sentimos ali que estamos ganhando novos amigos, estamos ali fazendo novas amizades. A palestra terminou como começou, de forma amigável, e nós voltamos para Sorocaba. Bem, por que que sentimos que estamos ganhando ali novos amigos? O futuro iria, iria dizer, iria provar que eu estava certo, que estávamos certo. Uma certa tarde, esse senhor me ligou, dizendo que estava com uma parente hospitalizada, e que essa parente dele já havia tomado transfusões de sangue, e havia piorado terrivelmente. E ele gostaria de saber o que que eles poderiam falar com o médico, para que o médico não transfundisse mais aquela moça. E aí, dei algumas dicas dentro das minhas limitações e possibilidades, e não sei o que aconteceu, porque depois não tive mais conversa com ele sobre esse assunto. Mas passado mais um tempo, ele ligou novamente, e aí já a questão era uma neta dele. Essa neta dele estava hospitalizada, e os médicos haviam aventado a possibilidade de transfundir a jovem, e eles obviamente não queriam que ela tomasse transfusões de sangue. E aí, ele perguntou se eu poderia conversar com o médico por telefone. E eu falei, sem problema nenhum, vamos conversar sim. Só que daí o médico não quis conversar comigo. O médico não quis, se recusou a conversar comigo por telefone. Bem, eu fiquei sabendo que alguns dias depois a menina saiu totalmente recuperada, sem tomar uma gota de sangue. E esse rapaz, esse senhor, ficou muito amigo nosso, tanto que um tempo depois ele marcou uma palestra, aí já envolvendo advogados, farmacêuticos formados, na casa dele. E nós fomos lá, e a palestra foi extremamente amigável, produtiva, enfim, todo mundo gostou, e nós ficamos realmente grandes amigos. Bem, que lição isso me ensinou? Primeiramente, me ensinou uma lição de que jamais eu deveria ter agido como eu agi, quando falei por mão, marco uma palestra com esse camarada aí, mas que ele leve médicos, porque ele não vai ter nível para conversar conosco. Eu agi de maneira extremamente infeliz, não deveria ter feito isso. Mas, como diz a Bíblia, a opressão faz o sábio agir como doido, eu não sou nenhum sábio, então, se o sábio age como doido quando está oprimido, imagina uma pessoa que é extremamente limitada e imperfeita. Então, eu agi dessa forma e me penalizo até hoje. Jamais deveria ter agido dessa forma. E o segundo ponto é que não prejudgaram as pessoas. Eu envenenei o ringo, inclusive, durante o período que antecedia a palestra, dizendo que ali iríamos encontrar pessoas arrogantes, orgulhosas, e que tínhamos que pegar pesado na palestra, assim por diante, e no fim não era nada daquilo. Pelo contrário, uma pessoa extremamente amável e exigentíssima. Então, nunca prejulgar as pessoas. Se formos falar alguma coisa, primeiramente, temos que conhecer a pessoa e deixar que Jeová julgue, porque ele sim sabe julgar o coração da pessoa. Então, irmãos, essa é uma experiência que eu me lembro com muita saudade, dessa palestra, alguns chamam isso de debates, eu chamo isso de palestras. E essa palestra realmente foi muito marcante. Por isso que eu tive prazer em compartilhar com vocês essa manhã. Um bom dia a todos e que Jeová continue nos abençoando e nos protegendo. E os apóstatas e os críticos e os omadores e os invejosos vão à loucura com o nosso canal Acorda e Desperta. Acorda e Desperta